Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Eliana Mariano e agora nós estamos fazendo a toalha Lago do Cisne, nós estamos na carreira 70. Na carreira anterior nós terminamos com 4 pontos altos e foi reta a minha carreira, agora na carreira 70 nós vamos ter uma diminuição, vamos introduzir a agulha e andar em ponto baixíssimo na primeira argola, na segunda argola, na terceira argola, na quarta. Chegando na quarta argolinha, vou fazer 3 correntes e vou dar início a 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, 7 bloquinhos, 46 pontos altos. 6 bloquinhos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 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 25 pontos altos, 1 bloquinho, 25 pontos altos, 1 bloquinho, 31 pontos altos, 1 bloquinho, 25 pontos altos, 1 bloquinho, 25 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 6 bloquinhos, 46 pontos altos, 7 bloquinhos, e 10 pontos altos para terminar a minha carreira 70. Gente, observe que aqui no fim, sobrou 3 argolinhas ou 3 pontos altos para diminuir a carreira. E lá no começo eu iniciei também com pontos baixíssimo, andei 4 argolinhas ou 4 pontos altos para diminuir a carreira. Então, gente, nós finalizamos a carreira 70, eu agradeço a todos os comentários de carinho, de dúvida, de crítica, todo tipo de comentário, meu muito obrigada. Agradeço a todas as curtidas que estou recebendo, a todos os inscritos que estão aparecendo no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.